Vamos então ao último item da pauta, que é o de número 10, cujo processo é o 48.500.000.391.2017.12. Trata-se do pedido de impugnação com o pedido de efeito expensivo interposto pela Selesc Distribuição S.A., a Selesc D, em face de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, em sua octigentésima terceira reunião, referente ao termo de notificação número 1438, de 2015. Trata-se de prorrogação do prazo de vista. O relator é o diretor André Petrano Anóbrega e o relator do voto vista, o diretor Tiago Sibarro Correia. Em 15 de agosto de 2016, a juíza federal titulada Sexta Vara, do DEF, deferiu cautelamente o pedido de tutela de urgência apresentado pela Selesc Distribuição, determinando a suspensão, até alterou a decisão desse juízo, do impacto financeiro da ordem de R$ 256.601.388,18, a ser aplicada pela Ré no processo de revisão tarifária da autora, decorrente da exposição dessa no ano de 2014. Em 14 de outubro de 2016, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica emitiu o termo de notificação número 1438, em razão da Selesc Distribuidora não ter apresentado garantia física ou cobertura contratual para atender o laço de 100% do seu mercado, tendo como referência a contabilização realizada em janeiro de 2015, indicando a penalidade técnica aplicável de R$ 77.828.259,94. A título de esclarecimento, destaca que mensalmente a CCE apura a penalidade por insuficiência de laço de energia, com base na exposição dos últimos 12 meses precedentes ao mês de apuração. Apenas para os agentes da categoria de distribuição, o cálculo da penalidade é feito uma vez ao ano, considerando o ano civil anterior, sempre no mês de janeiro. Assim, a contabilização de janeiro de 2015 levou em consideração a exposição da Selesc no ano de 2014. A Selesc Distribuição contestou o termo de notificação, requerendo sustar a aplicação da penalidade apurada até as decisões finais do mérito nas ações judiciais, em que a Selesc Distribuição discutia com a ANEL as exposições contratuais de 2014, bem como aquela em que a OHE geral discutia com a agência os montantes de energia a serem disponibilizados no mercado de 2014. e B, revisar a penalidade após o estabelecimento em caráter definitivo dos montantes de exposição contratual voluntária, assim como os montantes de energia que seriam considerados para a rodada do MCSD exposto de 2014, caso fosse mantida alguma falta de laço contratual para 2014. A CCA, em 22 de dezembro, indeferiu os argumentos e fatos apresentados pela notificada por entender que não excluiriam sua culpabilidade e não comprovavam a inexibilidade da conduta diversa. Estando a CCA, portanto, cumprindo fielmente as regras e procedimentos de comercialização vigente. Em 4 de janeiro de 2017, a Selesc apresentou impugnação a essa decisão, alegando, entre outros, existirem duas ações judiciais em curso que impactavam diretamente na definição dos montantes de exposição voluntária, bem como da energia que seria considerada nos processamentos do MCSD exposto e na definição dos montantes de falta de laço de energia. Sustentou ainda que os disciplinamentos normativos da CCA, atinente ao procedimento de apuração de penalidades, exigiam prévios ajustes dos montantes de insuficiência de laço de energia com base em informações definitivas afetas às exposições voluntárias e aos resultados do MCSD exposto. Em 10 de janeiro de 2017, a CCA manteve a decisão e encaminhou o pedido de impugnação para a ANEL. Por meio do espaço 180, isso é importante, o diretor-geral não concedeu o efeito suspensivo, por não se encontraram presentes os requisitos e ensejadores da suspensividade. Todavia, em 26 de janeiro de 2017, a juíza federal substituta da nona vara deferiu o pedido de eliminar, formulado pela Celesc, para conceder efeito suspensivo ao recurso de impugnação interposto pela impretante no processo administrativo 48500, sem a necessidade de apresentação de calção. Então, foi suspenso judicialmente. O corpo da decisão deixa claro que esses novos autos judiciais não se discutem sobre o alcance e os efeitos da decisão eliminar proferida no processo anterior, que é o da sexta vara, e, portanto, sobre o eventual descumprimento de decisão judicial proferida naquela ação e ou se a multa imposta pela CCA é efetivamente devida ou não, mas apenas se há ou não o direito ao efeito suspensivo ao recurso administrativo manejado contra a multa aplicada à impretante. A fim de preservar a segurança jurídica das relações travadas no setor energético e subsidiar a minha decisão nos autos em tela, dos quais pedi vista durante a sétima reunião, em 16 de março, por meio do Memorando 102, solicitei diligência à Procuradoria Federal Junto Anel no sentido de despachar junto ao juízo da sexta vara e esclarecer o real alcance da liminar concedida nos autos do processo judicial em tela. Embora não seja claro os diferentes vertantes que a exposição voluntária carreta ao agente, o assunto possui natureza bastante técnica, que, importante, merece esclarecimento o alcance da liminar concedida pelo juízo da sexta vara, que aparenta abarcar apenas os efeitos das exposições de 2014 e acarretou na revisão tarifária e não os demais aspectos envolvidos como a penalidade apurada pela CCE pela falta de lastro. A diligência foi reiterada à Procuradoria por meio do Memorando 152, de 27 de abril. E a Procuradora nos informou, por conta do telefone, que o assunto estava sendo acompanhado, mas que o juízo competente esteve de férias nesse período. Então, a gente vai conseguir fazer a diligência na sequência. Assim, considerando que a nossa norma traz, depois de determinado prazo, a pauta automática, seria necessário, para que eu pudesse completar essa diligência, que a diretoria me concedesse, nos termos do parágrafo 4º do artigo 24 da Resolução Normativa 608, prazo adicional para a apresentação do voto visto. Aqui, de fundo, o que diz é que a fumaça de bom direito, que justificou o efeito suspensivo, é a mesma fumaça de bom direito que balizou a decisão na sexta vara. E aí, para evitar aqui judicialização e até uma possibilidade de descumprir uma decisão, que de uma maneira muito educada, o juízo da nona vara diz, olha, eu não estou adentrando lá, mas o risco de descumprimento está dito de maneira indireta. Então, a gente optou por pedir essa diligência, de modo a esclarecer isso e balizar a decisão, é minha, no caso, para a elaboração do voto visto. Então, diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.00.39.91, solicito a prorrogação de prazo em 45 dias para a realização da diligência solicitada da Procuradoria Federal Juntanel e minha posterior análise dos autos para a apresentação do voto visto. E em discussão? Pode deixar claro que não tem nenhuma decisão judicial que impeça a deliberação desse pedido de impugnação, porque aquela questão da sexta vara atuou na questão do processo tarifário e só impediu aquele impacto financeiro. O da nona vara, que deu efeito suspensivo, ela se esgotaria, uma vez transitada de julgar a questão do pedido de impugnação. Então, até para compreender melhor como seria essa diligência da Procuradoria, o que a diretoria pretende que a Procuradoria esclareça junto ao juízo. A interpretação de que a decisão só se circunscreve à revisão tarifária. Porque o assunto é suficientemente complexo para o juiz achar que suspendeu todos os efeitos da exposição involuntária. Porque no mérito que o juiz analisou para considerar se tinha fumaça com o direito ou não, era um excludente de responsabilidade atinente a alguns eventos que fariam com que aquela exposição não fosse voluntária. Então, ela determina que a gente não caracteriza como voluntária no âmbito da revisão. A minha dúvida, que eu acho que tem que ser checada diretamente, não simplesmente por meio do rito normal, que é a análise da decisão, seja consultada diretamente a ela se a decisão dela é restrita, a revisão, ou não. Se ela falar que é restrita, a gente concorda. Mas aí, realmente, a decisão da sexta vara é restrita ao processo tarifário. Isso a gente colocou nos autos, inclusive, depois, na resposta, o memorando. O que tem um efeito suspensivo, ela só substitui a decisão do diretor-geral, que negou o efeito suspensivo, só que a juíza decidiu, falou, como se trata de uma penalidade, eu dou o efeito suspensivo até o trânsito em julgado desse processo. Então, acho que pedir um esclarecimento numa questão que está, pelo menos do ponto de vista da procuradora, está claro. Porque o juiz esclarece mediante uma provocação, um recurso, não mediante... Isso é que eu me pautar. O pedido de esclarecimento, não sou do âmbito jurídico, mas me parece que é pelo meio de... Como é que chama? Embargo de declaração. Você pede o esclarecimento da decisão do juiz. Não existe essa figura de ir lá consultar qual é o entendimento da decisão do juiz. E, depois, está claro nos autos, conforme o escalante colocou, a decisão da sexta vara é restrita ao processo tarifário. A suspensão que foi dada foi até a conclusão do processo administrativo. Agora, evidentemente, se a outra parte entender que a decisão do processo tarifário abrange também a outra da penalidade por desinficiência de lastro, ela que recorre e peça um esclarecimento formal do juízo. Mas, hoje, o que está nos autos do entendimento da procuradoria é que se pedir impugnação que não há óbvio nenhum a ser liberado. Até para compreender, o que a gente vai despachar lá com a juíza é tentar reverter aquela decisão que retirou o impacto financeiro no processo tarifário. Tem grau de recurso, inclusive. Talvez nem seja o caso de ir na sexta vara, mas sim com o desembargador que está analisando o recurso. de qualquer forma, eu acho que o relator está solicitando é um prazo adicional com ou não a necessidade ao juiz de complementar a sua análise para trazer o voto visto. É isso, né? Isso. Quer dizer, essa dúvida em torno da necessidade ou não de ir ao juízo, aí eu acho que o relator pode depois, então, esclarecer junto à procuradoria se é o caso ou não ou, eventualmente, a própria interpretação da procuradoria já seria suficiente, né? Seria interessante, então, o relator, pelo que eu estou entendendo, precisa de prazo adicional para formar a sua convicção. Perfeito. Agora, a motivação precisa ser alterada da decisão para a realização de diligência da Procuradoria Federal. Assim, na sua convicção dos 45 dias, o relator forma a sua convicção e tome as atitudes que achar pertinente. Eu acho que não deveria consignar no dispositivo essa diligência da Procuradoria, tendo em vista o esclarecimento até feito na sessão pelo Procurador-Geral. Talvez não precisa, o diretor Tiago Nalí, que o André está falando, complementar. O importante é ter o prazo complementar para ele fazer. A motivação é você precisa fazer as suas diligências, eventualmente, conversando com a Procuradoria de se remanescer essa dúvida, fazer ou não, enfim. Talvez pudesse suprimir essa parte, não é isso? Não é isso, de diligência. Não é isso, não é problema, não. O que importa é... Solicito o prazo de 45 dias para a minha posterior análise dos autos, a apresentação dos autosísticos. Quer dizer, de até 45 dias, de repente você forma essa convicção num prazo menor, claro. É não, é o prazo, prazo é sempre de até, mas não tem problema não. Nem até... Ok. Então, votação. Concordar com a prorrogação em até 45 dias, é isso? Concordo com a prorrogação dos 45 dias. É, em 45 dias. Ok. Também concordo. Ok, concordo também. Também voto com o relator, no sentido, então, a diretoria decidiu de prorrogar em até 45 dias, né, o prazo para que o relator traga o processo com o seu voto visto para o colegiado. Bem, esse era o último item da pauta, portanto, declaro encerrada essa décima-sexta reunião público-ordinada da diretoria. Um bom dia a todos. Obrigado. 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 Obrigado.